Rick e Rale, o cometa A parte de gravações Atenção galera, reúne todo mundo na frente do paredão Vai começar o duelo do naipe Vai começar o combate, combate do naipe Vai começar o duelo, duelo do naipe A roda já tá formada, só tá faltando mais um Vem pro x1, vem pro x1, vem pro x1, vem pro x1 Vem pro x1, vem pro x1, vem pro x1 Vem de passeio, vem de passeio Larga o passeio, larga o passeio Vem de passeio, vem de passeio Vai começar o combate, combate do naipe Vai começar o duelo, esse é o duelo do naipe A roda já tá formada, só tá faltando mais um Vem pro x1, vem pro x1, vem pro x1, vem pro x1 Vem pro x1, quem não sabe dançar se balança Vem pro x1, vem pro x1, vem pro x1 Vem de passeio, vem de passeio, vem de passeio Faz assim ó, faz o passeio de ladinho Faz o passeio de ladinho Faz o passeio de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho 1, 2, 3, pulinho, 1, 2, 3, pulinho, 1, 2, 3, pulinho, é agora no chão, vai, vai Vai agachando, vai agachando, vai agachando, vai agachando 1, 2, 3, pulinho, 1, 2, 3, pulinho, 1, 2, 3, pulinho, 1, 2, 3 Agachando, vai agachando Um, dois, três, pulinho Mulher empoderada não quer dinheiro de macho Mulher valorizada não pede dinheiro pra macho Meu cabelo, eu pago Minha unha, eu pago Meu carro, eu pago Eu pago, eu pago Meu cabelo, eu pago É agora, é agora Sai duro, sai liso Bota pra vazar, bota um falso rico pra vazar Sai duro, sai liso Sai liso Sai liso, sai liso Sai duro, sai liso Sai liso, sai liso Toda mulher que se valoriza não depende de homem pra nada Mulher empoderada não quer dinheiro de macho Mulher valorizada não pede dinheiro pra macho Meu cabelo eu pago, minha unha eu pago Meu carro eu pago, eu pago, eu pago Meu cabelo eu pago Sai duro, sai liso Quem tá falando é um comego Sai duro, sai liso Sai duro, sai liso Sai duro, sai liso Sai duro, sai liso Olha o swing A placa é nova, eu já cheguei ralando Tentou minha chapa e copa atrás mofando E a mochilinha na garupa da minha cintura Não larga a mochilinha com a mão na placa A dança tá aqui com a mão não vai pegar Não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, pega nada Vou colocar ela na minha garupa e fazer igual o quequê do grau Puxou, rasgou, empinou, foi pau e tchau Puxou, rasgou, empinou, foi pau e tchau Foi pau, foi pau, foi pau e tchau Foi pau, equipe JADM, com a foca 071 Equipe Cádia Grau, equipe Cádia City Abate gravações Foi pau, equipe Cádia City Foi pau, equipe Cádia City Abate gravações Foi pau, equipe Cádia City Foi pau, equipe Cádia City Amor e tchau Amor e tchau Amém. 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 Amém.